Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Antônio Jorge. Fundador e diretor executivo da MyFarm Agro, o Antônio é o idealizador do evento Arena da Plantabilidade. Um evento itinerante voltado a capacitar profissionais, produtores e técnicos, e todos aqueles que queiram sair da zona de conforto, se atualizar e produzir cada vez mais, melhor e de forma sustentável. Ou seja, estar atento ao que há de novo em termos de tecnologias e técnicas para produzir mais com menos. Então agora vamos chamar o Antônio Jorge e ficar por dentro do Arena da Plantabilidade e saber quais serão as cidades e regiões que esse evento irá passar durante esse ano. Muito bem! E hoje aqui na bancada do Mundo Agro Podcast, eu trago esse super amigo aqui, um cara bacana, ligado à difusão do conhecimento. Me fez, me deu aí a oportunidade de produzir um material que liga semente e aviação, duas coisas que eu gosto, vocês já devem ter visto aí no Instagram as publicações. Quem está comigo aqui hoje é o Antônio Jorge, da MyFarm Agro. Grande Antônio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Obrigado professor, é uma grande satisfação trocar essa ideia contigo aqui, nesse que é um podcast que a gente admira muito o resultado e principalmente ter a oportunidade de falar com mais pessoas porque isso aí está enraizado na essência da MyFarm, né professor, que é a difusão do conhecimento e é sempre uma alegria conversar com os interessados em conhecimento e fazer isso junto com um amigo, né? Então, é uma satisfação, professor, poder trocar essa ideia com vocês aí, contar um pouquinho do que a MyFarm Agro tem feito, das nossas atividades e o que nós estamos planejando para 2023, cheio de novidade no segundo semestre aí. É isso aí, é isso aí. Antônio, é muito bacana poder conversar com você aqui, contar um pouquinho da sua história. Antes da gente falar do tema principal, que é esse episódio, falar do Arena da Plantabilidade, que é um evento consolidado, que você me deu a honra de participar aí como um dos palestrantes, falando um pouco sobre semente, qualidade e tratamento. Mas você tem uma pegada muito legal de empreendedor, você é um cara novo pra caramba e se formou, trabalhou aí no mercado, rodou aqui o Mato Grosso, temos amigos em comum, o grande Zecão da Fazenda Capuaba, né? Que é amigo seu aí de longa data. E você resolveu empreender, né, Antônio? Resolveu montar a sua empresa, trabalhar ajudando as pessoas a se atualizar, a estar a par de tudo que tem de novo, de inovação, de comunicação, ligada ao agronegócio e você fundou a MyFarm Agro. Conta rapidinho pra gente, né? Rapidinho é um modo amigável de se dizer, mas fica à vontade quanto ao tempo, Antônio. Mas conta pra gente o que passou na sua cabeça, né, de literalmente deixar de ser empregado pra ser patrão, porque o pé da letra é isso, né? Ou a gente trabalha pros outros ou a gente trabalha pra gente. E aí é uma questão de decisão, mas é uma decisão que gera um pouco de medo, às vezes, desconforto. Muita gente não tem a coragem de fazer isso. Conta pra gente um pouquinho dessa história aí, dessa transição que você fez, que deu muito certo, né? Vamos lá, vou contar um pouquinho. Então, só pra quem tá acompanhando e não conhece um pouquinho da minha trajetória, eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Então eu sou formado em Piracicaba, na Exalc. Eu tenho 10 anos aí de mercado, mas desde 2009 eu tô envolvido na parte de extensão do conhecimento, né? Então eu fui orientado o professor Witt, lá dentro do grupo de apoio à pesquisa e extensão, o GAP. E eu acho que essa questão do empreendedorismo, eu fui picado por esse bichinho da inovação e empreendedorismo, ainda na graduação, quando eu tive a oportunidade de escrever um projeto, né, pra agência USP de inovação e esse projeto foi aprovado e eu fui pros Estados Unidos. Então ali surge um novo cenário que meu mundo não era mais só Piracicaba, a Varec, a cidade que eu vim, mas aí você começa a ver coisas diferentes, que você não tá sozinho no mundo. E logo em seguida, eu fui trabalhar na antiga Prodoquímica. Então lá nos Estados Unidos eu recebi uma oferta, né, pra participar da composição de uma área técnica de uma empresa, chamada Prodoquímica, que hoje até tem outro nome, né? E durante três anos, três safras praticamente, eu estive aqui no Mato Grosso Direto, fazendo essa região aí da 163, né, que a gente conhece bem, a região do Paracis. E ali foi o meu primeiro atividade de extensão a nível de empregado, tá? E como você citou bem, a primeira pessoa que me recebeu foi o Zecão, o Zé Eduardo. Um cara que é 100%, né, extensionista também em relação ao seu conhecimento, um cara que divide, compartilha tudo que sabe, de maneira muito genuína. Beleza. Então eu fiquei nessa empresa por aproximadamente três safras e depois fui assumir um desafio grande de construir um processo técnico por uma outra empresa que também já não existe mais, chamada Fast Agro, uma empresa matogrossense. E lá eu fiquei por quatro safras, quatro anos. Só que ali eu tinha um desafio que era pegar uma empresa do zero, né? Não tinha área técnica até então. Nós tínhamos estrutura comercial, mas não tínhamos área técnica. E eu era responsável pelo Brasil, pelo Paraguai e Argentina. E o meu primeiro desafio é, primeiro, ó, você vai entrar aqui e você não vai ter equipe. Isso, né, o diretor da empresa falou pra nós. Então começa a primeira dificuldade. Então a gente acaba vendo depois, no futuro, muito empreendedor falando sobre isso, que você cria um negócio a partir de uma dificuldade. E na Fast não foi diferente, porque eu tinha que encontrar maneiras de fazer meu trabalho dez vezes mais rápido e dez vezes mais barato. Então, daí, né, a gente começa a ter os insights de como que a gente consegue ter essa missão. E como eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, eu comecei a rodar os meus primeiros testes fazendo lançamentos de produto online, fazendo algumas gravações. e pelo contato direto com os especialistas, né, eu falei, puxa, eu vou encontrar uma maneira de fazer isso pra mais pessoas. E aí veio a ideia de construir a MyFarm Agro. Também tinha um senso de que, tipo, puxa, pensa comigo, professor. Nós estamos aqui no Mato Grosso, né. Qual é a possibilidade de uma pessoa que está, às vezes, numa região um pouco mais distante, de difícil acesso, recentemente vir lá em Paragominas e receber um treinamento do professor Rogério Coimbra sobre TSI? Se não for através de uma empresa, propriamente dita, cara, isso daí é muito difícil de acontecer. Por livre e espontânea vontade, o especialista não tem esse tempo, ele não consegue fazer isso. Mas também aí eu ficava pensando, será que é justo com aquele cara que não tem tanto acesso? Então vamos encontrar uma maneira de levar essa informação de qualidade, um grande especialista. E aí surgem alguns produtos, como a Farmflix, que o professor comentou, o professor tem uma série junto lá com a gente. Então a ideia, né, a concepção de ter uma empresa educadora, ela vem de uma necessidade. Bom, eu preciso levar conhecimento pra outras regiões, mas isso tem que ser feito com raridade, tem que ser com relevância e tem que ter muita qualidade. Então aqui dentro da MyFarm e Água, propriamente falando, a gente se preocupa muito com isso. Então os especialistas que normalmente são associados, que são nossos parceiros, são professores renomados, pessoas que a gente confia no trabalho, que faz um trabalho de difusão, e isso não significa que deva ser gratuito. Pelo contrário, a gente tem que entender que tudo tem preço e tem valor. Então quanto você vai pagar pra assistir um evento nosso, às vezes vai ser 500 reais. Mas quanto vale isso pro seu dia a dia, pra sua formação? Aquele conhecimento ao longo dos anos, aquilo ali tem um efeito de diluição, e ele não sai, você morre com aquilo. Então surge dessa necessidade. A gente obviamente faz muitas iniciativas gratuitas, tem os nossos meios de difundir conhecimento, de ser extensionista, mas também a gente entende que tem que haver troca. Então todo mundo que se relaciona com a MyFarm e Água, ele tem que ser favorecido. E não pode ser só o cliente. Tem que ser o especialista, tem que ser os meus colaboradores. Então hoje na empresa nós temos 20 pessoas que são sustentadas pela atividade financeira da MyFarm e Água, que é uma empresa educadora. Tem professores que são remunerados em função dos seus projetos, consultores, e o aluno também vai receber uma carga de informação que é acima da média. Então nós entendemos que se a pessoa, seja ela um produtor, seja ela um consultor da área técnica, um agrônomo, um técnico agrícola, ele tem que ter uma troca. Então ele vai investir, ele vai colocar naquilo que é um ativo, que é o conhecimento, e nós vamos entregar para ele o conteúdo, a informação que é de extrema qualidade. Acho que esse é o grande compromisso nosso. Então todo o ecossistema tem que ser favorecido, inclusive o produtor que é atendido pelo agrônomo, que é treinado pela MyFarm e Água. Então todas essas relações têm que ser duráveis, sustentáveis, por assim dizer. Muito bom, Antônio. E quando você tocou no assunto que o Brasil é um país continental, com pessoas morando em locais muito distantes, para que ele possa fazer, às vezes, uma especialização, um curso, participar de um evento, hoje em dia com a difusão da rede de comunicação, chamada internet, e graças a Deus ela está indo para um patamar que eu queria há muito tempo, que é a ilimitação de conexão e conectividade. Esse é um passo que a gente precisa dar para que a agricultura evolua mais do que ela já evoluiu, e as pessoas também. Então os cursos que você oferece na MyFarm, e também o Farmflix, onde você, de forma muito criativa, pega um insight do que a pessoa, do que o professor gosta, e coloca esse personagem em cima dele, no nosso caso, lá eu gosto de aviação, você me colocou lá no uniforme do Tom Cruise, né? Então, o Top Seeds, que toda hora tem alguém me mandando mensagem, olha Rogério, eu vi você lá no Top Seeds, pô, casou direitinho. Essa possibilidade da pessoa ter a informação, mesmo que sejam pílulas disponíveis, para ela assistir aonde ela quiser, quando ela quiser, no momento que ela quiser, isso faz um diferencial grande naquelas pessoas que querem evoluir. Porque hoje, todo mundo entendeu que não é, não basta você fazer uma universidade de renome, e achar que a sua carreira está pronta, como era no passado. Antigamente a pessoa pegava o diploma, ela falava assim, eu não preciso fazer mais nada, eu já tenho, já me formei em Direito na São Francisco, eu não preciso de mais nada. Hoje, o advogado que se forma na São Francisco, ou numa universidade particular, em que ele pôde fazer à noite, quem vai fazer a diferença é o esforço dele, né? E aí a disponibilidade de informação, como você faz, ela dá acesso a muitas pessoas, que às vezes não teriam essa possibilidade. Mas, além de ter essa disponibilidade online, você também traz aí algumas séries de eventos, tanto eventos dedicados, que eu sei que uma vez eu estava no Paraguai, e a pessoa que estava me acompanhando lá no Paraguai, o Goiano, estava organizando um evento para o time deles, que acho que era alguma coisa ligada ao biológico, e era você que estava comandando o time dele para ser formado. E tem outros eventos, como é o caso que nós vamos falar mais para frente aqui hoje, do Arena da Plantabilidade. Então, esse diferencial é importante, viu, Antônio? E a conectividade tem ajudado bastante nisso, né? Professor, se você levar em consideração, né? A gente costuma dizer que tem as suas camadas de conhecimento, né? Então, tem informação, tem conhecimento e sabedoria. A questão mais importante é o seguinte, a informação em si, normalmente, ela apenas te informa, ela não permite você fazer muita coisa. Só que você tem a capacidade, né, de colocar aquilo em prática. Então, à medida que você coloca aquilo em prática, você começa a ter conhecimento de causa mesmo. Fala, puxa, agora eu entendi que aquela informação, ela é relevante para o meu dia a dia. E aí, depois, você tem que gerar resultado com isso. Então, jogar a informação para cima não é o objetivo principal. Quem faz muito é jornal, né? Jornalista, normalmente, faz isso. Joga a informação lá para a pessoa, ela fica sabendo o que aconteceu, mas ela não consegue fazer nada com aquilo. Então, a gente tem que fazer esses pequenos ganchos para que as pessoas consigam, de fato, colocar em prática o que um especialista ensina e gerar resultado para isso, para ele ou para as pessoas que ele atende. Ou, no caso do produtor, dentro da lavoura que ele está produzindo, que ele está manejando. Então, tem que ter esse compromisso. E até, voltando, né, professor? A gente fala assim, ó, a gente tem que entender que, muitas das vezes, o online, na verdade, ele não compete em nada com o presencial. Ele complementa. Então, tem situações que a pessoa não dá certo no online e dá certo no presencial. E tem o contrário também. Quer ver um exemplo? Quem está ouvindo aqui, por exemplo, nunca fez uma matrícula na academia. Então, não tem como puxar ferro online. Não existe isso, né? Só que o cara mesmo assim, ele não dá certo. Então, é muito mais sobre disciplina, sobre o que você quer fazer, do que propriamente o meio. Então, a gente precisa entender que o online é o meio. Ele não é o fim. Então, esse é um ponto importante para passar para as pessoas. E quando a gente faz essa... Traz mais soluções educacionais, hoje nós temos uma porta de entrada que acaba sendo uma farmflix, né? Onde você tem mais de 70 cursos, mais de 500 aulas lá dentro e a pessoa tem essa sementinha plantada no chão, que é a sementinha do conhecimento para sempre buscar maior nível de aprofundamento sobre o que ela deseja. Nós realizamos alguns cursos intensivos, como você citou esse na parte de controle biológico, que é um curso que a gente faz todo ano. E a gente também tem algumas ações que são desenvolvidas em parceria com as empresas e os nossos eventos, que são eventos presenciais, como é o caso do Arena da Plantabilidade, que é um dos eventos que está mais próximo, por assim dizer, do nosso calendário e que tem no seu contexto trazer para a rotina do agricultor, do engenheiro agrônomo, do técnico agrícola, a pessoa que está no campo, a possibilidade dele colocar em prática o que grandes especialistas já sabem que dá certo e o que dá errado. Então, na verdade, você está tentando economizar o tempo da pessoa, Então, o que você demoraria anos para aprender, muitas das vezes até tomando algum certo prejuízo, ela chega para você em um formato de imersão com grandes especialistas, cada um dentro da sua competência, onde eu posso tirar mais do professor Rogério Coimbra, onde eu posso tirar mais do professor Paulo Arbex, e, consequentemente, acelerar o resultado das pessoas que estão ligadas a esse sistema produtivo, que é muito desafiador. Então, você imagina lá, nós estamos... Tudo se desenha para uma safra muito desafiadora. Então, você tem preços envolvidos. Agora é o seguinte, você consegue controlar o preço do mercado? Você não consegue controlar. Ambiente, você consegue usar o conhecimento de experiências adquiridas para diminuir o impacto do ambiente. Então, o que você consegue fazer? Você consegue manejar. Então, você consegue escolher bem uma semente, você consegue plantar bem. Então, são esses ajustes que a gente tem objetivo na Arena. É chegar lá e falar assim, cara, o que está na sua mão? O que você consegue fazer bem feito, hoje, para diminuir um possível impacto negativo? Ou seja, produzir mais, errar menos. O que a gente pode fazer? Então, esse é o intuito principal. Mostrar quanto que a questão do plantio bem feito, ou a adoção de uma tecnologia embarcada numa semente, bem tratada, com bons produtos, material genético de alto potencial produtivo, ele pode contribuir na ocasião do manejo, que é um fator que está na mão do produtor e de quem atende ele. Então, basicamente, seria mais ou menos esse sentido, sabe, professor? É isso aí. Antônio, bom, você entrou no tema já do Arena da Plantabilidade, que é um dos eventos que você organiza. O nome do evento, Arena da Plantabilidade, por que que tem esse nome? Qual que é o objetivo? Conta pra gente aí. Ó, Arena, né, vamos falar assim, é o contexto da pessoa que ela não está só na arquibancada, ela está lá dentro. Está participando. Ela está participando. É isso aí. Ela está com, vamos trazer um exemplo aqui dos romanos, ela está com um leão lá dentro que ele precisa ganhar. Então, o agricultor que está ali, que é o grande foco, os grupos de produção agrícola, esse cara precisa matar um leão, e nessa safra não é só um, né? Então, não foi criado, propriamente dito, com uma intenção de ser tão desafiador como desenha essa safra, né? Mas é quem está no dia a dia, cara. Quem desceu para Arena? Então, a plantabilidade, ela veio como um fator que é considerado um fator de sucesso dentre os mais expressivos para a obtenção de maiores produtividades. Então, lógico, você tem fator solo, é lógico que você tem o fator da semente que também está embarcado em tudo isso, mas você tem uma operação que é a plantabilidade que interfere muito nas relações fisiológicas, de como essa planta vai se desenvolver no seu estabelecimento inicial, juntamente com o tratamento fitossanitário. Então, como não havia nenhum evento nesse porte da área de plantabilidade, nessa parte de mecanização, nessa parte de fazer uma semeadura bem feita, nós entendemos que existia um gap, novamente, uma necessidade, e que as pessoas precisariam dominar mais esse tema para poder colocar em prática dentro de cada um da sua área, vamos dizer assim, dentro da sua arena, lá dos seus desafios, e fazer cada vez melhor. É meio bíblico, né? O negócio, né? Você colher, você tem que plantar. Então, se você quiser colher bem, é bom você começar bem. Se largar mal, a chance de fracassar é muito grande. Então, entendendo que a maior parte, se a gente analisa os casos de maiores produtividades do Brasil, poxa, eu acho que, sei lá, 80%, 90% é relacionado àquele período inicial do estabelecimento, né? Então, diante desse cenário, o que nós podemos fazer? Escolher uma semente ajustada em relação à sua vigor, né? Você pode dar o melhor tratamento possível para essas sementes, entregar isso de maneira uniforme, tanto em profundidade, quanto na distribuição horizontal, né? E fazer os ajustes que evitam as despesas maiores, que é usar mau recurso. Porque uma vez que você faz o compromisso de um novo equipamento, a despesa é certa, cara. Vai chegar lá, a conta, o boleto vai vencer, você vai ter que pagar. Agora, e o retorno disso? Numa cultura que vai ficar 100 dias, 150 dias, e nem o mercado você consegue controlar. Então, faça as coisas, né? Que é um grande recado aqui do negócio, é faz a coisa que está no seu controle, mas faz bem feito, cara. Então, esse, né, é o contexto de ter uma arena, né, repleto de especialistas aí, de gladiadores, por assim dizer, que vão estar junto com nós lá, mostrando, né, como que a gente faz para domar os nossos leões lá das etapas iniciais de plantio. E é bom que a interação com o público dá a sensação de arena mesmo, viu, Antônio? Isso é muito interessante e é importante isso, ver como as pessoas vão com gana de aprender. Mas, ó, Antônio, você, eu chamei essa questão do nome arena da plantabilidade, é lógico que o especialista em plantabilidade é o professor Paulo Arbex, mas, como a gente conversou aqui, existem vários fatores que nós não conseguimos controlar, mas o plantio, ele é 100% controlável. Você tendo a semente e a máquina, há sim vários fatores que são trabalhados, desde regulagem, velocidade e profundidade, que vão fazer uma diferença muito grande e o Paulinho mostra aí 8, 10, 12 sacos de diferença, né? Então, esses três fatores aí, né, que é velocidade, profundidade e a distância aí entre as sementes, eles são totalmente controláveis. Se a gente não controla o clima, se a gente não consegue controlar 100% o que está acontecendo no solo em termos de microbiota, pelo menos plantar direito, a gente tem que plantar. Segundo, outra coisa que você disse, o plantio, a semeadura, é o início do processo, é somente o início. Se você começar errado, você vai correr atrás do prejuízo. E aí, nós vamos estar aí, nós já vamos falar das datas, mas nós vamos estar no Oeste Baiano, em Luiz Eduardo Magalhães, que é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, né? A primeira, a segunda-feira que ocorreu aí há pouco tempo agora, Bahia Farm Show, mas as primeiras, eu estava lá, os primeiros canos enterrados naquela área experimental que hoje virou o centro de eventos, eu estava lá montando, junto aí com colegas da universidade. Então, imagina lá na Bahia, no Oeste Baiano, Luiz Eduardo Magalhães, né? A região ali de placas, e um pouco aqui para a divisa com o estado de Goiás, onde muitas vezes o produtor não consegue fazer duas safras, que nem são feitas aqui no Mato Grosso, ou três. Aí ele tem um implemento acoplado a um trator que forma um conjunto operacional gigantesco, caro, nós estamos falando em semeadoras aí que custam dois, três, quatro milhões ou mais, para trabalhar 15 dias, Antônio. E esses 15 dias vão fazer o desenvolvimento de uma planta aí de 90 a 120, se for no algodão, 180 dias, e aí acabou. Então, esse equipamento, ele tem que se pagar, e para ele se pagar, ele tem que fazer um trabalho bem feito, dar oportunidade da planta estar ali numa competitividade entre plantas da mesma espécie para ela se desenvolver bem, e dar o retorno financeiro que o produtor quer para se manter no negócio. Então, quando a gente fala assim, ah, é um evento que vai falar vários fatores que congregam ali a plantabilidade, pô, é simplesmente o evento mais importante da agricultura, que é a semeadura, né? Pois é, professor, você leva em contexto, lógico, nós temos, o Paulinho, né, que é nosso mestre, nosso papo aí da plantabilidade, uma das pessoas que mais difunde, né, conhecimento em relação a esse assunto, mas nós temos outros especialistas, ali, como o caso do Júlio, né, o Júlio do GPD, um cara que fala tudo sobre a máquina. Então, em tempos de otimização de recursos, quanto que custa uma manutenção bem feita? Quanto custa, né, aquele ajuste no Dalforce, quanto que custa aquele ajuste no dosador de adubro, no dosador da semente, né, todos esses detalhes que eventualmente, até porque, a gente sabe, né, professor, a gente tem conhecimento, as empresas de semeador e mecanização, a gente não conta de entregar se todo mundo resolver comprar a plantadeira, né? Já não estão dando conta hoje? Você imagina, então, em tempos de um pouco mais de incerteza, essa parte da manutenção, ela se faz de maneira fundamental. Então, aí, você tem os dois especialistas, né, que vão estar junto com a gente falando de plantabilidade, né, e esses ajustes na semeadora, na parte de manutenção que é o Júlio. Então, beleza. Só que nós também temos, né, a parte da semente, que é quem vai ser depositada, vai ser semeada no chão, e o que adianta eu colocar uma baita de uma plantadeira na semeadora lá, que foi feita a manutenção certinha, plantar na velocidade correta, se eu colocar a porcaria de uma semente. E aí, como é que fica? Ou se eu colocar uma boa semente, mas com péssimo tratamento. Então, daí é onde chega, né, o senhor, né, Rogério Coimbra, pra falar sobre o tratamento dessa semente, tratamento de semente industrial, o tratamento de semente profissional, é, tá vendo que eu recordo o tema, né, professor? E também tem o Ricardo Bagatello, falou assim, como é que eu vou analisar a questão da qualidade? Como que eu consigo potencializar, né, aquele vigor que já veio da planta mãe? então, esses quatro especialistas, eles trazem pra nós um contexto, dessa que é uma das etapas mais importantes que ficou muito claro pra nós. Mas pra cada uma das localidades, professor, nós também trazemos um especialista convidado, que é muito legal trazer esse caráter, né, até regional pros eventos. Então, no dia 25 de julho, nós vamos estar em Cascavel, e ali o nosso convidado é o professor Flávio Gurgatz, professor de mecanização, e ele fala muito sobre a tecnologia da aplicação de fertilizantes no suco de semeadura. Então, aquela qualidade do adubo, a questão dos ajustes, então, pô, como é que eu faço ali pra verificar se o meu dosador tá tudo certo, se ele tá entregando também de maneira uniforme, se eu não tô colocando um excesso de adubo que tá interferindo na germinação e na emergência daquela semente. Então, o professor Flávio Gurgatz, ali em Cascavel, ele vai dar essa atenção a esse importante tema. Quando nós vamos pra o segundo ponto do nosso Arena da Plantabilidade em 2023, nós vamos lá pra Cruz Alto. E ali, nós vamos falar os quatro especialistas nossos, eles se mantêm, né? Mas a gente traz, ao invés do professor Flávio Gurgatz, a gente traz o Felipe Moura ali da Equalizável, uma empresa fundamentada em tecnologia de aplicação de defensivos, fertilizantes, etc. E o Felipe vai falar muito sobre a qualidade da dessecação naquele momento do estabelecimento inicial. Então, poxa, uma dessecação bem feita. Ela, qual é o impacto dela, né? No estabelecimento inicial, o que eu posso usar, né? Uma vez que nós temos aí cada vez mais os casos de resistência acontecendo, nós temos algumas ocasiões aí que impactam no nosso início de desenvolvimento aí. E aí, nós vamos lá em setembro, no dia 21 de setembro, nós vamos lá pra Luiz Eduardo Magalhães. E aí, ao invés de ter o Flávio e o Felipe, nós vamos ter o Leandro, o Leandro Barcelos ali, que vai falar muito sobre a qualidade do solo, né? Então, tem a qualidade física, tem qualidade química, tem qualidade biológica, tudo isso que permeia esse aqui que é um importante ponto. Então, perceba, professor, se a gente quiser falar em qualquer coisa relacionada à alta produtividade, que é um fator que nós conseguimos manejar, não tem como você deixar de falar sobre solo, não tem como você deixar de falar sobre qualidade de semente, não tem como você deixar de falar sobre plantabilidade. E, obviamente, pegar toda aquela tecnologia que tem embarcada e dar o melhor tratamento possível pra essa semente. E é isso o grande objetivo, é apresentar pra esse agricultor, pro coordenador de plantio, pro gerente técnico, pros consultores, né, de cooperativas, de revenda, que é possível sim, né? Mesmo num ano adverso, você ter uma visão otimista dos fatores que você consegue manejar. Então, esse é o grande recado. Então, você tem empresas que estão acreditando nesse projeto, né? Temos as empresas que estão presentes em todas as edições do evento, como parceiras, e nós temos algumas empresas que estão relacionadas ao tratamento de semente industrial. Nós temos empresas que estão relacionadas à dosadora de semente, à semeadora, à proteção biológica, e consequentemente todas elas acreditando que é possível sim fazer cada vez melhor, né? Um plantio mais ajustado aí às nossas realidades. E Antônio, além de abordar todos os temas, tem dois pontos que são muito importantes citar nesse evento, né? Que eu achei uma interação muito boa, bacana, e primeiro lugar, tirando eu que não tenho experiência, né? Eu sou o mais novato aí dessa turma, mas pegar o Paulo, o Júlio, o Ricardo Bagatelli, Leandro Barcelos, esses caras, eles têm uma experiência prática e uma vivência muito grande nos processos e no setor. Então, quando a gente assiste uma palestra ou uma apresentação que é puramente técnica, onde se reproduz conceitos que estão nos livros, é uma pegada. A arena da plantabilidade é uma pegada totalmente diferente, onde a discussão com os produtores é do que ocorre, do que acontece no dia a dia, mas não do que dá certo apenas, principalmente aqueles pontos ou aqueles fatores que a gente deve atentar, que às vezes, com uma ação que quase não custa nada, vai te trazer um retorno muito grande. Desde a regulagem da semeadora, um tratamento bem feito, uma aplicação correta de calcário, o posicionamento de um adubo. Então, são fatores, você trouxe aí os componentes, os palestrantes desse evento, novamente eu digo, tirando eu que não tenho essa experiência que eles têm, que trazem a realidade para o produtor. Eu me lembro até hoje, o primeiro evento foi, eu não sei se foi aqui em Lucas ou se foi em Rio Verde o ano passado, mas até hoje, foi em Rio Verde, até hoje, eu tenho contatos ou ligações ou mensagens dos 400 pessoas que estavam, das 400 pessoas que estavam assistindo lá o evento. Outro dia, outro dia, eu estava aqui em casa, agora aí no começo desse ano, tocou o telefone lá de São Paulo, Estado de São Paulo. Aí, atendi o telefone, o senhor se apresentou e começou a conversar comigo e ele dizendo, olha professor, eu estou aqui com os meus colaboradores e o senhor esteve em um evento em Rio Verde e o senhor falou algumas coisas sobre aplicação de inoculantes e co-inoculantes no sulco e isso nos chamou atenção na reunião da nossa empresa e eu quero conversar mais com o senhor, quero mandar uma máquina aí para a sua universidade, a gente precisa conversar mais, né? Eu falei, tudo bem, com quem que eu estou falando? Ele falou, aqui é o presidente da Órion. Meus colaboradores estavam lá e a gente tocou no seu nome, mas ele passou uma hora conversando comigo referente a um bate-papo que nós tivemos lá em Rio Verde, né? E, então, as discussões, elas ocorrem com a realidade do que acontece no campo. Então, isso traz o evento para um outro patamar e esse é o diferencial. Quem está presente consegue discutir com o palestrante as ações que ele vê no dia a dia, né? O Luiz Eduardo, eu estou ansioso para assistir a palestra do Leandro porque o Leandro vivencia aquela região ali com um gosto imenso. Ele sabe o que é a presença de um verani com a falta de água, um manejo de consórcio na região para que as plantas, as culturas principais tenham uma caixa d'água suficiente lá. Então, eu digo assim, Cascavel, Cruz Alta, Luiz Eduardo Magalhães, se você é do entorno dessa região, está ouvindo esse podcast agora, fique atento aí nas redes sociais, na minha, na do Paulinho, na do Leandro, do Júlio, do GPD, do Bagatelle, principalmente nas redes sociais aí da MyFarm, veja a data do evento. O Antônio, eu sei que ele abre inscrição antes porque a procura é grande, garanta aí a sua posição lá para estar com a gente, participar e bater um papo. E aí, entra a segunda parte desses dois pontos que eu disse. Estar lá com a gente para bater um papo, isso está ligado a relacionamento. Relacionamento, networking, que é uma palavra mais chique, né? poder estar presente e trocar ideias, a gente acha que, ah, você está indo lá dar uma palestra, eu aprendo muito mais do que quem está ouvindo, porque os exemplos que são citados e as discussões que surgem no momento permite a gente ampliar muito o nosso conhecimento, né? Como diz o nosso amigo Paulo, do Agro Resenha, conhecimento é a única coisa que quando você divide e multiplica. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, a possibilidade de estar lá com a gente, trocar uma ideia, ouvir os problemas de outros agricultores, faz todo mundo crescer, faz todo mundo crescer. Então, esteja presente aí, porque esse trabalho do Antônio aí não é em vão, é um trabalho que tem trazido muitos resultados, né? Professor, sem dúvida nenhuma, acho que trazer um evento desse... Nós fizemos um teste, vamos falar assim, Rio Verde foi um teste para nós, para ver se ia dar certo. E lá mesmo, os próprios parceiros que apoiaram o evento, falaram assim, cara, como é que você não vai fazer um evento no Mato Grosso? Então, lá em Rio Verde, a gente teve que se ajustar porque não cabia mais gente. E aí, falou, vamos levar para lá. E aí, tivemos o desafio de trazer o evento para o Mato Grosso em 30 dias. Pô, deu tudo certo. Sucesso de público também, Lucas do Rio Verde. E aí, lá mesmo, os especialistas falaram, acho que o Bagatelli tem isso gravado no Bagatelli. Ele falou, você colocou um baita de um problema. Você plantou, porque é o seguinte, como você não vai fazer agora nos outros locais? Então, pela primeira vez, a gente está levando para o Paraná. Então, eu costumo dizer assim, ó, é um evento que provavelmente não se repete a curto prazo na região. Então, é legal que as pessoas se programem, né? Até porque as inscrições já começaram, nós já temos alguns grupos, algumas pessoas inscritas. e é um evento ímpar. Tá certo? A gente começou fazendo a divulgação, soltando as inscrições, primeiro para essa edição. Posteriormente, nós vamos para Cruz Alto. E lá também, poxa, você deu o exemplo do Leandro. Então, mesmo a mesma que o Leandro tem uma expressividade, pega o Felipe lá com a Equalizada, o cara, os caras atendem, sei lá, 300 mil hectares no Rio Grande do Sul. O cara manja tudo de aplicação, né? Então, tem uma força grande. O Leandro na Bahia nem se fala, né? Quando a gente trouxe as questões das cotas, até mesmo para as empresas parceiras, Luiz Eduardo foi o primeiro lugar que esgotou. Na hora, pau. Não tem nem o que falar. Então, a nossa expectativa também é que a gente consiga impactar aí pelo menos 1.200 pessoas somando nas três localidades. Então, esse é o objetivo nosso. Obviamente, esse evento é focado no produtor rural, nos grupos de produção agrícola, ordenadores de plantio, gerente de fazenda, técnico de campo, que são os caras que estão na arena no dia a dia. Só que o pessoal também está recebendo a instrução dos engenheiros agrônomos, os técnicos agrícolas de revendas, de cooperativas. Então, consequentemente, é um evento que é para você que trabalha a nível de campo. Então, se você trabalha no nível de campo, se você tem que ir lá e... Agora, você fica só sentado no escritóriozinho não é um evento muito para você não. Isso aí eu já vou falar. Né? Se é o cara que fica lá de boa no ar-condicionado, só dando pitaco, falando, repetindo aqui o que você vê no Instagram, é melhor você continuar no Instagram lá e deixar para quem resolver participar. Porque a gente tem a expectativa que as vagas vão se esgotar, na verdade, antes dos eventos acontecerem. Liberamos aí algumas condições promocionais, uma parte dos ingressos, né? foram liberados a valor promocional e... Como você disse, não é só pelo conhecimento técnico, né? Não é só pelos especialistas propriamente dito que estão ali. É uma possibilidade de você fazer troca, de você escutar o problema do outro, acolher aquilo, pensar em novas soluções para a sua, contribuir com o outro, porque muitas das vezes a gente só pensa no vem a nós, não lembra do vosso reino, então você também tem função quando você vai participar de um evento que é expor um pouquinho sobre o que você sabe, para que você seja uma pessoa interessante antes de ser interessado no outro, e tudo isso vai criando um ecossistema que só favorece quem está na agricultura. Então, à medida que eu compartilho o que eu sei, escuto o professor Rogério Coimbra, ele escuta um pouco das groselhas que eu falo aqui, a gente está somando, e aí não é um mais um igual a dois, é um mais um igual a três, porque é o que eu falo e o que o Rogério fala, puta, às vezes potencializa o resultado, explode, a cabeça de alguém e o cara fala, puxa vida, como é que eu não pensei nisso, como eu sou burro, parece tão óbvio, mas não é, não tem nada a ver com isso, às vezes nós ficamos concentrados num problema pequeno, batendo a cabeça e não está olhando para o que está realmente nos prejudicando. Então, essa é uma oportunidade que eu considero ímpar, todos os estados recebendo agora de grande importância, você vê, a gente não fez nenhum evento em Palmas, no Tocantins, que é um polo forte, no MS, em São Paulo, em Minas, então tem muito local ainda para a gente fazer esse evento e sair difundindo conhecimento, no Pará, cara, tivemos recentemente no Pará, você imagina, oportunidade gigantesca de levar conhecimento para todo mundo, então se você é do Rio Grande do Sul, do Paraná, da Bahia, a gente faz a sugestão que você se programe, que consiga participar e fazer essa troca aí com a gente, porque, afinal de contas, como você diz, você parafraseou o Paulo aqui, mas tem outra também que eu considero muito importante, que o conhecimento é o insumo mais importante para quem está no campo, com ele você consegue fazer muita coisa, você consegue tomar decisões importantes e garantir resultados com isso. Exato, e como tem muito lugar para rodar ainda, né Antônio, para voltar na mesma região vai demorar aí uns 5, 6 anos, então se passar agora a vez, vai perder. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast. E é isso aí Antônio, bom, como eu disse, a gente não pode perder o evento, mas quem está na bancada do Mundo Agro Podcast sempre passa aperto e eu vou te pegar no pulo agora aqui. É lógico que a gente tem que dar uma vantagem para quem ouviu esse episódio e vai participar da Arena da Plantabilidade em algum dos três locais. Nós vamos dar um cupom de desconto especial para os ouvintes do Mundo Agro Podcast ou não Antônio? Você consegue gerar um cupom aí na hora, agora, aqui na gravação para quem estiver ouvindo o podcast ir lá e falar ó, vim inscrito aqui pelo cupom do Mundo Agro Podcast. Consegue ou não? Consigo, professor. A única coisa que a pessoa tem que entender é que se ela está escutando esse podcast hoje, ela tem até as 23h59 da referida data para ativar esse cupom porque é um cupom de R$97,00, tá certo? Então, só para vocês entenderem, o nosso lote promocional ele custa R$497,00, tá certo? Então, essa vai ser a melhor condição que vocês vão conseguir para participar do Arena da Plantabilidade. Perceba, essa condição, nem as empresas que são parceiras, patrocinadoras do evento têm uma condição como essa. Então, professor, eu fiz um cupom aqui que é o MAP 9700, tá certo? Mundo Agro Podcast 9700, então, MAP 9700. Então, ao receber esse link, vai ter a opção de cupom de desconto, você vai colocar lá o MAP 9700 para garantir R$97,00 de desconto, quanto? e você vai pagar R$400,00 para participar desse evento. Lembrando que o preço regular desse ingresso para participar é R$997,00. Então, nós estamos falando aí de um valor bem expressivo para você que já se decidiu, né, quanto a participação, pagar mais barato. Porque tem isso, né, professor? O cara decidiu o que quer fazer e falou assim, lá na frente eu faço, né, e compro o meu ingresso. Você teve presente em Rio Verde, você teve presente em Lucas do Rio Verde e viu a quantidade de pessoas que participaram desse evento. Então, para que você vai adiar uma decisão que você já tomou agora que você quer participar e vai pagar mais caro por isso? Então, não tem porquê. Então, como a gente tem os lotes limitados, esse lote promocional está saindo a R$497,00, se você está ouvindo hoje, né, esse episódio do Mundo Agro Podcast, você tem aí R$97,00 de desconto. Vai pagar apenas R$400,00 para ter acesso aos melhores especialistas em plantabilidade e tecnologia de semente no nosso evento. Pode ser em Cascavel, pode ser em Cruz Alta, pode ser em Luiz Eduardo. Esse cupom fica válido, tá certo? Então, dependente do dia que você está ouvindo, ok. Só que a partir do momento que você clicou no link e colocou, aquele cupom vai aparecer uma única vez para você e você consegue garantir a sua participação. Combinado, professor? Aqui a gente resolve na hora e deixa, já faz ali para a pessoa decidir. É assim que eu gosto e descontão especial para os ouvintes aqui do Mundo Agro Podcast. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, mas diga aí, Antônio, se ele entrar para fazer a inscrição e aparecer lá cupom, ele também pode usar o cupom MAP9700, é isso? Isso, o cupom fica válido, então sempre que a pessoa usar, quiser usar, ela pode, só que ela consegue fazer isso uma única vez, tá certo? Ela não consegue usar uma segunda vez esse mesmo cupom, porque ele faz um combinado entre o e-mail e o cupom ali. Show de bola, show de bola. Condição especial para os ouvintes do Mundo Agro Podcast para encontrar a gente ou em Cascavel, ou em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, ou na grande Luiz Eduardo Magalhães. Muito bom. Ô Antônio, mas antes de finalizar aqui, eu queria pedir para você falar também dos apoiadores, né? Porque esse evento você não faz sozinho, você tem uma equipe grande, mas também tem as empresas aí que apoiam o evento. Então, diz aí quem são os grandes apoiadores que fazem esse grande evento acontecer também. Com certeza, professor, sem dúvida nenhuma, na verdade, isso não seria possível. Obviamente, se não fosse o comprometimento de várias pessoas da equipe da MyFarm Agro, então nós temos um time aí de pessoas que estão trabalhando a finco para entregar a melhor experiência, mas a gente conta com o apoio também do GPD, do grupo de plantio direto, que tem a coordenação do professor Paulo, e também do Júlio, que são palestrantes desse evento. E nós temos as empresas que são patrocinadoras. Então, a gente também selecionou muito bem quem ia estar com a gente nesses eventos. Então, olha que oportunidade ímpar, que é você participar de um evento cheio de especialistas e ainda escutar, ter oportunidade de ver o que a Horsch está trazendo de inovação. A Horsch é uma das empresas mais inovadoras na área de semeador e também de tecnologia de aplicação. Então, a Horsch, ela vai estar presente com a gente. Além disso, tem a Jace, que é uma empresa que se destaca muito pelos seus dosadores de semente, dosador de adubo. E também temos a Biotrop, uma empresa do mercado da proteção de plantas, mercado biológico. Então, essas três empresas participam como patrocinadoras nas três localidades. Tanto em Cascavel, quanto Cruz Alta, quanto Luiz Eduardo. E nós temos alguns patrocinadores pontuais. Então, em Cascavel ainda a gente tem a Laborsan, que é uma empresa muito conhecida, muito renomada em relação à qualidade do tratamento de sementes, tratamento de semente industrial, dos polímeros de recobrimento. Ela vai estar apoiando em Cascavel. Nós temos a Sementes Aurora, que é uma das grandes sementeiras da região de Cruz Alto, vai estar com a gente apoiando. E nós vamos ter a Girassol Agrícola em Luiz Eduardo Magalhães. A Girassol está inaugurando uma das maiores unidades de beneficiamento dela ali e mais moderna em Luiz Eduardo Magalhães. Então, essas empresas estão com a gente como patrocinadoras. E, obviamente, eu também vou colocar você numa saia justa, né, professor? Para ver se o Mundo Agro Podcast, né? Eu sei que já está me convidando para participar aqui do podcast há bastante tempo a gente está organizando essa agenda, mas posso contar com a entrega desse conteúdo para mais pessoas como um apoiador também desse evento Eu faço questão aí, professor, de trazer você como um grande apoiador, afinal de contas, né, uma mídia, como, por exemplo, um podcast hoje tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Poxa, você vê o tanto de agrônomo que está andando para cima e para baixo aí, escutando nossos episódios, né, aprendendo, vendo o que tem de inovação. Então, fica aí a sementinha para você, professor, para a gente colocar o logo também da Mundo Agro Podcast como um apoiador do evento e difundir ainda mais. Essa é uma importante iniciativa que a gente teve aqui na hora de realizar, mas que não seria possível se as empresas não entendessem que faz sentido de fato compartilhar conhecimento e trazer esse importante tema para o dia a dia. Com certeza, já estou te mandando aí os logotipos para você colocar lá no apoio ao evento. Vai ter premiação especial, não vou contar agora, tem que estar lá presente, vai ter alguns brindes do Mundo Agro para ser entregue lá, se acertar algumas perguntinhas que a gente fizer, não é simplesmente receber o brinde, né Antônio? Tem que ter um desafio, se não tiver o desafio não vale a pena. Exatamente, eu sempre falo, tem que ter troca, não pode ser só um lado não, outro também tem que estar comprometido com o negócio. É isso aí. Muito bem, Antônio, show de bola, estou ansioso para essas três datas aí, tenho certeza que vai estar lotado, esse ano foi um ano desafiador para a agricultura, tem muita coisa que surgiu que a gente não tinha visto e quem rodou aí a safra de soja, de milho, tem soja sendo plantada, tem milho sendo plantado ainda e vai ter muita coisa para se discutir, muita informação para ser levantada, que vai tornar a gente um pouquinho mais experiente para que na safra 23, 24, a gente venha com mais força aí fazendo esse agro do Brasil cada vez mais forte. Aqui não tem desafio não, aqui o que tem é conhecimento, é aprendizado, cada desafio que a gente passa é um aprendizado novo, né Antônio? Eu costumo dizer que a gente tem que sempre fazer um compromisso, que o desafio da próxima safra, a semeadura, essa 23, 24, por exemplo, ela tem que ser melhor do que a 22, 23 e tem que ser pior do que a 24, 25. Então a gente tem que estar buscando frequentemente a nossa melhoria, porque se ficar esperando a condição toda perfeita, o Júlio vai lá e ensina 30 regulagens da semeadora pra você zerar seus problemas de manutenção. Você acha que você vai conseguir colocar as 30 em prática, cara, ou vai colocar em prática só depois que você alinhar os 30 parafusos lá? Meu amigo, esquece, esquece. Então você vai fazendo, vai buscando essa melhoria, que é esse ajuste que faz a diferença na nossa vida, como é que eu consigo melhorar? Como é que eu tenho cada vez mais essa disposição pra buscar o melhor, né, fazer o nosso melhor e não o possível, né? Eu acho que é isso que a gente tem que trazer pro nosso dia a dia. Exatamente, exatamente. É isso aí, Antônio. Recado dado, foi muito bom você ter aceito vir aqui, bater esse papo antes do evento pra contar pra quem é ouvinte do Mundo Agro Podcast e não teve oportunidade, eu não conhecia ainda o Arena da Plantabilidade. Muito obrigado pelo convite, por acreditar, né, e confiar na informação que a gente leva voltada à semente, à qualidade, ao tratamento de sementes, eu me senti muito bem nesses dois eventos que nós fizemos, dá pra ver nas gravações, nas divulgações, como eu estava muito tranquilo e um feedback muito bom recebido até hoje, mais de um ano depois do evento, a gente ainda está recebendo feedback. Essas três edições aí não vão ser diferentes. Parabéns pela iniciativa, Antônio, levar informação pra esse agro pujante é algo desafiador, requer aí um monte de trabalho, você estava conversando comigo antes de entrar na gravação, que você estava aí no Pará, depois foi lá pro Rio Grande do Sul, pro Paraná, conhecer, mapear os lugares pra que o evento saia perfeito, muito bem organizado como sempre. E é isso aí, nós vamos nos encontrar então, dia 25 de julho, é isso? Repete comigo aí que eu não tenho de cabeça. 25 de julho, Cascavel, em Cascavel, dia 9 de agosto em Cruz Alta e dia 21 de setembro em Luiz Eduardo Magalhães na Bahia. Pra ficar antenado, né professor, deixar aqui o Instagram da MyFarmagro, MyFarmagro Educação, tudo junto, você pode acessar lá a qualquer hora, tem na descrição, tem no destaque, tudo sobre o Arena da Plantabilidade e também no site, arenadaplantabilidade.com.br barra, e aí o nome da cidade, Cascavel, Cruz Alta, Luiz Eduardo, Magalhães, né? Então, quem está acompanhando, quer entender um pouquinho mais, obviamente, vamos deixar os links também, né professor, com a questão do cupom de desconto para as pessoas acessarem, poder colocar o cupomzinho de desconto, e obviamente que, para mim, será muito prazeroso, né, chegar em algum desses eventos, encontrar você e fazer, puxa, eu vim participar do evento aqui, porque eu fiquei realmente muito motivado, muito impressionado com a conversa que você teve com o professor Rogério Coimbra, né, a gente acompanha o Mundo Agro Podcast, e com certeza para nós será uma grande satisfação saber que você escutou esse podcast, entendeu, um pouquinho do nosso objetivo, do nosso propósito de difusão de conhecimento através desse evento, e que você tomou uma decisão, né, porque a vida é feita disso, né professor, das decisões que realmente você toma, e não das ideias que você tem e não pratica, então, acho que esse é o recado principal aqui, ó, se você já decidiu que você vai participar, né, vá lá, garante a sua inscrição, o seu lugar, que eu vou ter o enorme prazer de, de bater um papo contigo, e te receber muito bem em cada uma das, das localidades, juntamente com esses especialistas, excepcionais, que toparam esse desafio aqui, junto com nós, da Mãe Farmeana. É isso aí, show de bola, vamos encontrar esses grandes amigos aí, três vezes no ano, ainda tem essa oportunidade que você está nos dando aí. Antônio, muito obrigado, então a gente se encontra, né, esses três eventos esse ano, e aí, o ano que vem, quando decidi quais são os polos, aí no Brasil, você volta aqui de novo, e a gente fala novamente, em primeira mão, no Mundo Agro Podcast, sobre a Arena da Plantabilidade. Antônio, um forte abraço, e a gente se encontra, na próxima, até mais. Tchau, tchau, professor, muito obrigado, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast, e se inscreva no Castbox ou no Google Podcast, e favorite no Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra, e encontro você na semana que vem, em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades, e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.